Vou pular esse muro, atravessar o escuro Tem tanta coisa que eu queria te dizer Ainda tenho apego, eu sei que é muito cedo A vida é tão estranha sem você Ficou sobrando espaço, me falta um pedaço Faz tanto tempo que eu penso em te abraçar Queria achar um jeito de dormir no seu peito Mas o que resta agora é sonhar Quanto tempo falta agora pra eu te ver mais uma vez Fecho os olhos, vou embora só pra te encontrar Talvez Quanto tempo falta agora pra eu te ver mais uma vez Fecho os olhos, vou embora só pra te encontrar Te vejo nos meus traços, tento seguir seus passos Tem seu contato ainda no meu celular Você tá no meu jeito, até nos meus defeitos O que será que você tem pra me falar? Cheguei mudando tudo, você me deu o mundo Tem tanta coisa que ainda ia me mostrar Eu volto a ser criança e a mente te alcança Só queria ouvir você cantar Quanto tempo falta agora pra eu te ver mais uma vez Fecho os olhos, vou embora só pra te encontrar Talvez Quanto tempo falta agora pra eu te ver mais uma vez Fecho os olhos, vou embora só pra te encontrar Vou pular esse muro, atravessar o escuro Tem tanta coisa que eu queria te dizer Tchau 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 Tchau